Então continuamos nosso estudo sobre os temas básicos da teologia reformada e nos lembramos que na nossa última sessão nós observamos o princípio formal da reforma protestante, a doutrina do solo a escritura e hoje nós vamos observar o que os historiadores chamam da causa material da reforma a controvérsia central a respeito da qual eles debatem furiosamente que é a doutrina do sola fide e o termo sola fide contém este sola novamente que significa somente e fide significa fé que vem da palavra fidelos lembramos do lema dos fuzileiros americanos semper fai ou semper fidelos ou o hino do adeste fidelis ou vim de todos os fiéis sola fide significa somente a fé e esta foi a declaração central de Martinho Lutero que provocou a séria controvérsia do século XVI e ele estava falando a questão de como uma pessoa é justificada diante de Deus antes de darmos uma breve exposição sobre a doutrina da justificação somente pela fé eu quero tomar alguns momentos para recapitular para vocês a urgência que os reformadores principais sentiram a respeito dessa questão eles não pensaram que o debate sobre a justificação era um argumento sobre alguns bons pontos da teologia onde os teólogos se reúnem e se alfinetam sobre questões secundárias e etc mas eles estavam convencidos não apenas da verdade da justificação pela fé mas também acreditavam que isso era de importância crítica Lutero disse que a justificação apenas pela fé é o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai agora nós podemos ver isso do ponto de vantagem do século XX talvez como uma afirmação exagerada mas apenas estou mencionando neste ponto que era claramente a convicção de Lutero que esta doutrina era tão importante pois toca o âmago do próprio evangelho de novo a contenda de Lutero é que a justificação é o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai e é o artigo sobre o qual nós ficamos de pé ou nós caímos porque é o artigo que nós entendemos que nos revela como nós somos redimidos Calvino tinha uma visão similar da importância da doutrina mas ele usou uma metáfora diferente ele disse que a justificação somente pela fé é a engrenagem sobre a qual tudo mais na vida cristã gira na atualidade J. I. Packer em seu prefácio a uma obra do século XIX sobre a justificação usou outra metáfora impressionante onde ele assemelha a doutrina da justificação pela fé somente a figura mitológica de Atlas cuja tarefa era suportar o mundo em seus ombros o que o Dr. Packer estava dizendo com esta analogia era que assim como de Atlas se requer que sustente o mundo assim também a doutrina da justificação pela fé somente é o que segura todo o resto no alto bem, conforme nós sabemos a controvérsia se inflamou e acabou na mais séria fragmentação da cristandade na história da igreja e se tornou a controvérsia mais volátil de todos os tempos agora, de novo, antes que eu entre em uma exposição dela eu gostaria de ler alguns comentários de Martinho Lutero em primeiro lugar, um comentário expandido da sua visão sobre a importância dessa doutrina e segundo, um comentário que se referiu nos últimos anos da vida de Lutero a sua profunda preocupação que a recuperação da doutrina bíblica da justificação pela fé somente tivesse uma vida curta primeiro, seu comentário expandido comentário assim sobre a sua importância essa doutrina é a cabeça e a pedra de esquina ela sozinha produz, nutre, constrói, preserva e defende a igreja de Deus e sem ela, a igreja de Deus não pode existir por uma hora e novamente ele diz o artigo da justificação é o mestre e príncipe o senhor governante e o juiz sobre todo tipo de doutrina ele preserva e governa toda a doutrina da igreja e levanta nossa consciência diante de Deus sem este artigo, o mundo é no fim das contas morte e trevas nenhum erro é tão maligno e grosseiro tão desgastado quanto não ser supremamente agradável a razão humana e nos seduzir se estamos sem o conhecimento e a contemplação deste artigo e depois, como eu disse, no fim da sua vida ele faz esta observação há poucos que conhecem e entendem este artigo e o tratei continuamente porque temo grandemente que após termos repousado nossas cabeças para descansar ele seja logo esquecido e novamente desapareça e de fato não podemos compreender ou esgotar a Cristo a eterna justiça com um sermão ou pensamento pois aprender a apreciá-lo é uma lição eterna a qual não seremos capazes de terminar quer nesta ou na vida vindoura se eu puder adicionar a minha própria observação pessoal aquelas de Lutero, Calvino e Pecker seria o seguinte que eu penso que a doutrina da justificação pela fé somente de todas as doutrinas da teologia sistemática é relativamente fácil de compreender com a mente não é tão complicada ou tão arcana ou bitusa que apenas os especialistas no campo da teologia possam compreender mas levar a doutrina das nossas cabeças para a nossa corrente sanguínea é outra coisa totalmente diferente porque uma coisa é entender uma doutrina outra coisa é ter o aspecto controlador da fé pela qual nós vivemos diante de Deus e outra coisa que tenho a dizer antes de seguirmos para uma exposição é que não somos salvos por uma doutrina não é a fé na doutrina da justificação pela fé somente o que redime uma pessoa é o conteúdo para o qual a doutrina aponta que é tão central e crucial a nossa salvação novamente perguntamos o motivo a pergunta fundamental que a doutrina da justificação está tentando responder e tem êxito nessa tentativa é a pergunta como pode uma pessoa injusta sobreviver ao julgamento final de um Deus santo e justo e assim que fazemos essa pergunta nós vemos instantaneamente porque é uma questão de grande importância não apenas uma questão de deixar tudo bonitinho de passar em uma prova de teologia sistemática mas é uma questão de como nós poderemos ficar diante de Deus lembramos da angústia e da dor de Davi em sua pergunta se observarem senhor as iniquidades quem subsistirá? e foi uma pergunta retórica porque Davi sabia a resposta àquela pergunta ele estava passando por algo que todos nós deveríamos passar no momento que as nossas consciências nos alarmam a presença de pecado em nossas vidas ele diz ah Deus se o senhor mantiver um registro se o senhor imputasse se o senhor trouxer isso ao julgamento quem pode subsistir? e a resposta é obviamente ninguém pode subsistir eu tive uma conversa ontem com um amigo meu que é judeu e ele estava me fazendo perguntas a respeito do cristianismo e uma delas era qual é a diferença básica entre a fé cristã e a judaica e eu disse a ele o que você faz com a sua culpa? ele começou a se atrapalhar e disse bem acho que só tenho que continuar tentando com mais vontade obedecer a lei manter o coxa arrepender-me quando eu peco e etc então eu continuei e disse ok como Deus vai perdoar você? se nenhuma expiação foi feita por você além dos sacrifícios de bois cabras e isso nos levou a uma discussão sobre o que o evangelho proclama em sua essência porque as boas novas são que Deus de acordo com o apóstolo Paulo é tanto justo quanto o justificador do povo pecador vamos observar esses conceitos em como eles são colocados juntos Deus é tanto justo quanto justificador ambos esses conceitos tem de estar claros em nossas mentes se queremos entender o evangelho do novo testamento o evangelho não diz que Deus simplesmente unilateralmente declara perdão para todos no mundo certamente a doutrina da justificação inclui a doutrina da misericórdia divina e da remissão de pecados isso é muito importante para nós isso coloca diante dos nossos olhos um Deus que é perdoador Deus mas me lembro de quando eu era um estudante nos Países Baixos que eu tinha dificuldade ao tentar aprender a língua estrangeira e tal na qual eu estava fazendo lá o meu doutorado e um dos maiores problemas que eu tinha com a língua é o mesmo tipo de problema que todos nós temos quando aprendemos outras línguas que é o problema de aprender as peculiares expressões de uma nação de uma língua em particular alguém estava falando comigo um dia e disse eu não faço nenhum osso a respeito disso e uma das pessoas que estava perto era um convidado aqui nos Estados Unidos ele tinha aprendido inglês e ficou completamente confuso com essa expressão não fazer nenhum osso a respeito disso ele ficou pensando que raios isso significa e nós tivemos que explicar as nuances daquela estranha expressão bem uma das expressões que me impressionaram quando eu estava na Holanda foi uma expressão que era usada por um dos meus professores quando ele estava falando sobre como Deus reage ao pecado dos seres humanos e ele disse Deus não olha para o pecado através dos seus dedos e isso me distraiu completamente eu não tinha ideia do que ele estava falando Deus não olha para os nossos pecados através dos seus dedos e não muito depois quando eu estava praticando e aprendendo o vocabulário lendo Perry Manson em holandês e eu li um episódio num caso de Perry Manson onde um policial estava falando com um homem que estava ilegalmente estacionado mas havia uma razão de urgência para isso e o policial estava falando com um homem sobre outro assunto e o homem disse não posso deixar meu carro aqui você vai me multar e o policial disse não se preocupe eu vou olhar através dos meus dedos mas nós usamos a expressão fazer vista grossa e o ponto é que Deus na sua misericórdia oferece perdão àqueles de nós que são culpados diante dele todo o processo de perdão divino não significa que Deus simplesmente faz vista grossa aos nossos pecados e dessa forma compromete o seu próprio caráter justo ou a sua justiça a sua maneira de justificar pessoas culpadas está planejada desde a eternidade de tal maneira que o próprio Deus permanece justo mas novamente isso nos traz a pergunta original se Deus é justo e eu não sou justo e eu tenho que encarar seu justo julgamento como eu posso subsistir o que eu preciso mais desesperadamente por toda a eternidade é ser justificado agora a Bíblia diz que Deus é tanto justo quanto o justificador então para que como quer que ele planeje sua justificação ele o faz sem comprometer sua própria justiça e o segundo ponto aqui é tão crucial é que é Deus que faz a justificação agora isso não é difícil de entender mas as implicações são claras ok se é Deus aquele que justifica o que isso diz sobre a minha habilidade de justificar a mim mesmo eu não posso fazer nada para justificar a mim mesmo nem ninguém pode me justificar neste mundo nem pode a igreja me justificar é Deus e somente Deus que pode pronunciar o veredito final da minha justificação ou da minha falta de justificação então na primeira instância os reformadores do século 16 insistiram que a justificação é forense então eles estavam ensinando o que é chamado de justificação forense esse termo não é comumente usado na igreja o local em que mais frequentemente ouvimos referências a forense em julgamentos criminais ou em Perry Manson ou no julgamento de Simpson nós ouvimos sobre patologia forense ou evidência forense ou afirmamos a ciência forense em competições debates discursos e etc porque o termo forense aqui tem a ver com algum tipo de anúncio ou pronunciamento na arena da lei então quando nós falamos sobre a justificação ser forense queremos dizer com isso que na análise final Deus nos justifica quando ele declara pronuncia que a sua vista nós somos considerados como justos como justos então a justificação forense envolve a declaração de Deus sobre uma pessoa ser justa a sua vista e como eu disse é uma declaração legal pela qual Deus declara que alguém é justo eu usei algumas palavras há pouco nas quais quero trabalhar eu disse que ele nos julga nos declara nos considera nos reconhece nos conta como justos agora para entender isso nós temos que fazer uma pequena aula de latim básico que nós explicamos em outros cursos mas faremos isso novamente é a soma de Lutero da substância essencial da doutrina da justificação pela fé somente em seu famoso slogan simul justos et pecator simul é a palavra de onde vem simultâneo justos significa justo et significa e pecator é de onde tomamos a palavra impecável ou pecado e etc e significa pecador então o que Lutero está dizendo é que na doutrina da justificação pela fé somente o que acontece aqui é que aqueles que são justificados são ao mesmo tempo justos e pecadores agora Lutero não está sendo contraditório aqui ele não quer dizer que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo e no mesmo relacionamento em outras palavras é um sentido diferente no qual nós somos justos do que o sentido em que somos pecadores agora as novas as boas novas do evangelho de acordo com Lutero está exatamente neste ponto Lutero está dizendo que a glória do evangelho é que Deus declara pessoas justas enquanto elas ainda são pecadoras que ele declara que uma pessoa é justa à sua vista e diante da sua lei quando debaixo de uma análise ela ainda é pecadora agora é esse julgamento de declarar justo alguém que em si mesmo não é justo que cria tanto da controvérsia sobre a doutrina e que levou alguns dos críticos da reforma a dizerem que os reformadores postularam uma ficção legal que consideram Deus culpado de mentir dizendo que alguém é justo quando de fato não é mas o conceito bíblico da justificação repousa sobre Deus reconhecendo ou imputando pessoas como sendo algo que em si mesmas elas não são isso remete lá atrás ao livro de Gênesis no capítulo 15 quando Deus fez certas promessas ao patriarca Abraão e o autor de Gênesis nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e o que Paulo fala a respeito no novo testamento é o mesmo conceito pelo qual Deus conta ou reconhece pessoas que colocam a sua confiança em Cristo como sendo justas não porque sua fé faz expiação por todos os seus pecados ou não porque sua fé é tal forma suprema de justiça que ela cobre toda a sua injustiça mas a razão pela qual Deus nos considera justos é por causa da obra de Cristo em nosso lugar então eu concluo essa introdução a doutrina da justificação que nós vamos continuar na nossa próxima sessão dizendo que a expressão justificação pela fé somente é uma abreviação teológica para a justificação por Cristo somente porque a questão fundamental é esta na base da justiça de quem Deus declara alguém justo e a reforma responde isso claramente que a única base pela qual Deus me verá como sendo justo é a base da justiça de outra pessoa a justiça de Cristo a justiça a justiça